Estamos de volta com a 94FM, aqui no programa Coisas Boas da Baixada. Nós vamos conversar com a doutora Ana Paula. Estamos fazendo aqui uma externa em Paracambi. A doutora Ana Paula, ela atua, milita na área de adoção. Também é uma mãe por opção, uma mãe que adotou há 5 anos uma criança. E nós vamos fazer um pequeno debate aqui com ela sobre este tema. Ana, hoje, se uma pessoa quiser adotar uma criança, qual é o procedimento correto? Liliana, o primeiro passo é a habilitação para adoção, através de processo judicial. Então, a pessoa deve procurar a vara da infância e juventude, da comarca, da sua residência, juntar alguns documentos que podem variar dependendo de comarca para comarca e dar entrada nesse processo. É um processo que não tem custas, não precisa de advogado. E, no decorrer desse processo, essa pessoa, esse pretendente à adoção, ele vai ser avaliado, avaliação psicossocial, através de um assistente social e de um psicólogo, da equipe técnica do Tribunal de Justiça. E, após o Ministério Público, tendo concordado com toda a documentação, com todos os estudos, não havendo nenhum tipo de óbito, de problema, através de sentença, o juiz vai dizer que esse pretendente está apto para adoção. E aí, ele vai ser inserido no CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção. E que é a forma hoje, para se adotar, você precisa necessariamente estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção. E o judiciário é que procura os pais ou há um acompanhamento? Como é que funciona isso? Não, é voluntário. Então, quem pretende adotar, que precisa ir até a vara. Então, no caso, após o cadastro, após a... Ah, ok. Ok. Quando você já está no Cadastro Nacional de Adoção, é um cadastro que você tem um número, uma ficha, um número de ficha, e aí você fica lá numa fila, uma fila hipotética, porque ela não é uma fila linear. Sim. E depende muito dos perfis. Então, assim, quando o pretendente se habilita, ele diz o perfil dessa criança. Então, assim, você pode optar pela idade, cor, gênero, se aceita como exposta ao HIV, com doenças tratáveis ou não. Então, são várias características, que é essas características que determinam a sua posição na fila. Porque aí você fica aguardando que o seu perfil, ele tenha o mesmo perfil dessa criança que esteja disponível. Porque a criança que você vai adotar, ela vai ser inserida também no Cadastro Nacional de Adoção. Então, cruzando esses dados, estando tanto o seu quanto o da criança equivalente, você vai ser chamado para aquela criança. Existe uma preferência de idade no caso de adoção? Então, eu, particularmente... Só para falar pela prática, mas não preferência no sentido... Eu, particularmente, na minha experiência, né? Porque, assim, eu moro em Paracambi há oito anos e, assim, aqui em Paracambi, que a gente faz parte do grupo de apoio à adoção, não tem ninguém, nenhum habilitado, nenhum pai ou mãe por adoção que tenha esse perfil, que é exposto sempre dizendo como o determinante para que não hajam as adoções. As pessoas colocam muito a culpa no habilitado. Essa é a minha visão, tá, Adriana? De que as pessoas querem menina branca, saudável, de 0 a 3 anos. Agora, já até colocaram de 0 a 5. Então, é um perfil que comumente não está no Cadastro. Tá, mas aí, aqui, nos pretendentes todos de Paracambi, não tem ninguém que tenha esse perfil, né? Ninguém optou por uma criança branca, menina, de 0 a 3 ou de 0 a 5 anos. Não. Todos os perfis daqui são bem diferentes deles. Aceitam grupo de irmãos, crianças negras, expostas ao HIV, com deficiência física. Então, grupo de irmãos, a gente tem isso também aqui em Paracambi. Então, eu, diretamente, não vivencio esse padrão que é colocado como determinante para que as adoções demorem a acontecer. Talvez em grandes centros, em outros lugares, sim. Falando do grupo que está organizado aqui em Paracambi. Exato. Mas, em regra, em regra, a maior parte das pessoas que procuram a adoção é desse perfil de meninas até 5 anos de idade. Em regra geral, as pessoas têm essa tendência... Então, isso é o que é dito, né? É a regra que é estabelecida pelo CNJ, né? Quando você olha lá e vê que essa conta não bate, né? Que tem, não sei o número certo, mas 30 mil habilitados e 5 mil crianças aptas para adoção. Então, por que esse número não fecha? Então, diz-se que é por conta de que o perfil é esse. Os pretendentes estão somente aguardando por esse perfil. E esse perfil demora muito. Então, por isso essa longa fila de espera. Mas, a maioria não é assim. Porque, sim, existem muitos grupos virtuais. E, nesses grupos virtuais, você verifica, realmente, que os perfis são muito diferentes do que é dito. Como esse, o determinante para demora da adoção. Uma pessoa hoje, um casal hoje, que queira adotar uma criança, qual seria a principal fonte de informação e se, ainda, a justiça não tem restrições para casais ou afetivos? Você tem informação sobre isso? Então, não tem extinção. A adoção é afeto, é amor. Então, independe de qual é a constituição familiar. Podem ser dois pais, duas mães, não importa. Pode ser só, o que a gente chama de adoção monoparental, só um pai ou só uma mãe. Então, a constituição familiar não importa, desde que tenha afeto. O principal caso, você coloca que a adoção é uma questão de política pública, por conta de você ter um cidadão, uma cidadã, com um núcleo familiar que é garantido pela constituição. Por outro lado, você é uma questão de salvar uma vida, em todos os sentidos. Você que é mãe de uma menina, como é que se deu esse processo de escolha, de tomar essa decisão? Então, no meu caso, eu já sei até no jornal, com o Mãe Curacu, no Censo de 2010, dizendo o seguinte, que as novas constituições familiares, mas vamos lá, depois eu te falo, te mostro até no jornal. Então, eu queria muito ser mãe e, à época, eu tinha um companheiro que não desejava ser pai mais e eu parti para a via da adoção. Mas eu queria um bebê. Então, eu me habilitei para uma criança de 0 a 11 meses e 29 dias. Assim, até um ano eu queria um bebezinho. A única característica era de 0 a 11 meses e 29 dias. Podia ser menina ou menino, qualquer cor, com problemas tratáveis ou não, com deficiência física, exposta ao HIV e tal. E aí veio a minha filha. Ai, eu fico emocionada. Bárbara, que veio para mim com quase 3 meses de idade, ela foi exposta ao HIV, tinha uma cardiopatia grave, precisando de cirurgia e ela, assim, foi rápido. O meu processo de habilitação durou praticamente 6 meses e até ela chegar, foram 9 meses, certinho, mas gestação mesmo biológica, né, desde a entrada do meu processo. E, Médio, dura quanto tempo esse processo entre habilitação, adição de céu e a adoção em si? A habilitação, ela vai demorar, depende da comarca, tá? Não tem um prazo. Agora, com a nova legislação, porque tem uma legislação fresquinha agora, está se estipulando um prazo para que esse processo de habilitação tenha, determinando um período certo para que esse processo não demore tanto. Porque tem lugares que demoram dois anos, tem lugares que demoram um ano. As pessoas demoram muito, entendeu? Vocês aqui, enquanto movimento social, que trata o tema da adoção, aqui na Baixada Fulidense, pretendem fazer um encontro. Qual é a finalidade desse encontro? Quando vai acontecer? Qual a programação? Como é que está programado para acontecer? É o primeiro fórum sobre adoção e convivência familiar e comunitária, que será realizado no dia 24 e 25 de fevereiro de 2018. Último final de semana do mês de fevereiro. O objetivo é que a gente fale sobre adoção. As pessoas não conhecem como... Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. De uma forma muito geral. Legal, da resistência, da direita, da pessoa, de todos os aspectos. Exato, exato. Porque a gente precisa falar sobre adoção. E as pessoas hoje, apesar de ser uma temática muito... É constante, né? Desde uma temática constante, você ainda tem muito desconhecimento. Exatamente. Então, assim, a intenção, a proposta é exatamente falar sobre adoção e tentar desmistificar para as pessoas comuns nessa, para as pessoas. É mesmo, né? Exatamente. Como que funciona? Como que se faz para adotar de forma legal, segura e para sempre? Que é o que a gente sempre utiliza. A adoção, ela tem que ser legal, segura e para sempre. O que você acha mais importante no processo de adoção? Para a gente finalizar. Olha. É a vontade, tá? Não, na verdade, não é a vontade. É a disponibilidade para amar incondicionalmente. Se não for assim, não dá certo. Tá bom, Ana Paula, obrigado. Você está escutando Coisas Boas da Baixada, aqui pela 94FM, a Rádio do Rio. E a rede balança, e a rede balança, e a rede balança. E a rede balança.